Alô, meu povo! Eu tô aqui no Barretão, olha só que monumento, que coisa extraordinária, visitando aqui. Meus amigos da Estocantins, do Mato Grosso, do Ciro e do Adios. Ah, tem que cantar o Zé Rico aqui pra... pra contar respeito no cidadão aqui, né? Vontade dividida! Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho, neste quarto. Inventar um paraíso pra nós dois, te falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do meu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me redescobrir, nesse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida, despedida não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração, quando te encontrar. Deixe esta vontade dividida, quero estar na tua vida, caminhar no teu caminho. Trago esta vontade quase louca, libertar com beijo a boca, quando o sol amanhecer. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho, neste quarto. Inventar um paraíso pra nós dois, te falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do meu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me redescobrir, nesse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida, despedida não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração, quando te encontrar.